Abertura 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 Já foi? Vamos fazer a dali dele? Primeira foi 75.3 Primeira Mois Abriu o Sinal Tem o caminho lá assim Emiliano! Miguel! Corta e valeu! Eu disse que eu queria acompanhar a equipe de gravação e eles disseram, ok, beijo que você vai no seu lugar. Cachorreira. Na verdade é o seguinte, eu estou aqui para que o Pedro possa passar o foco com o Thiago na câmera aqui. E ao mesmo tempo eu possa avaliar aqui pelo monitor do Pedro como é que está correndo a cena, para não esperar eles voltarem e avaliar de acordo com o Playdeck. Não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui, mas é bacana, é uma aventura que vale a pena no baixo orçamento. Vai girar dentro do carro, então tem que correr para lá, tá? Beleza, entendeu? Ele já está sabendo, tem que agachar aí. Filhão, aí está bom, tá? Ok, Paulo? Ok. O Thiago? Ok, ok, ok. 97 contra o primeiro Amós. Ação. Parabéns, gente, está ótimo. Detalhe. Rio! Vamos! Câmera... Vai, vai, vai. Com o segundo Amós. 1 segundos. 976 da primeira. Ok. Ação. Um pouquinho para frente, Heron. Chega para o ataque. Tem que ser rápido. Rápido. Dois, três, quatro. Valeu gente pela compreensão, muito obrigado. Esse é o segundo sol. Aí está pegando. Chama a táxi. Vai embora, vai embora. Ele não aparece. Pode ir, pode ir. Vai embora táxi. Corta, temos. Galera, chegou a janta, hein? O que a gente vai falar? A gente pode falar o quanto você acha maravilhoso trabalhar comigo, o quanto é uma experiência inesquecível na tua vida, que você na verdade está tendo muita dificuldade de saber que vai terminar a filmagem na semana que vem. Eu acho que você é um diretor muito sensível, sempre muito atento ao ator e acho que isso é fundamental. e que isso é uma coisa rara também, não é uma coisa que você tem fácil. Eu acho que com certeza acrescentou muita coisa para a minha vida como artista e como pessoa também. E acho que vocês estão com um belíssimo trabalho pela frente. Não só nesse filme como nos outros. E vamos falar um pouquinho da Branca então. Eu fiquei até constrangido agora que eu não estou acostumado a receber elogios. Quando eu comecei a fazer o roteiro, eu tinha um argumento só, eu vivo falando isso. Eu tinha um argumento, eu tinha três personagens principais. Eu sabia que ia fazer história com esses três personagens. Eu sabia que a Carol, que era a personagem principal feminina na história que se passa no Rio de Janeiro, tinha algumas peculiaridades, era uma personalidade muito forte, tinha que ser interpretada por uma atriz muito vibrante, muito competente e especialmente muito carismática. E aí assisti uma peça de teatro e depois assisti também Não Por Acaso, o longa que ela fez. E sempre tive certeza, sempre falei isso para ela. Não aconteceu isso com outro personagem nenhum. Eu tinha certeza que a Carol deveria ser interpretada pela Branca. Eu já falei isso para ela antes. O carisma da Branca é uma coisa que não se compra, não se treina, não se conquista em aula de teatro, não se conquista por experiência. Ela é uma atriz nova, é uma atriz muito competente e tem muita experiência para a idade dela. De modo que, não tenho dúvida que você vai ser uma das grandes atrizes hoje, e vai ser daqui a dois anos, daqui a cinco anos, daqui a dez anos. Ou seja, Vingança está na crise da onda. Não somos os primeiros, que já é o terceiro, quarto, quinto, então se você já fez uma porrada de filmes, já é o quinto filme dela. Mas em relação a uma carreira... Mas é o primeiro que eu sou protagonista. E ela é protagonista dos nossos filmes. Isso faz alguma diferença a cena. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Vou falar que você deixou isso muito, muito bem. Muito carismático. Muito carismático. Muito bom. Tambémateful. 04 – 05 – 05 – 0v0 – 06. 04 – 0とか9 – 05. 189 – 05 – 08 – 05 – 08 – 06 – 05 – 05 – 06 – 06 – 05 – 07 – 0 luz